Lincoln, o Premier lutou bastante hoje, né, é um jogo muito duro contra a Combatense, hoje não deu, né, é uma derrota infelizmente, né, conta pra gente um pouquinho, como é que foi o jogo de hoje? Ah, o jogo foi equilibrado, os dois times jogaram muito, só que nós faltou muita calma, nós estávamos muito ansiosos antes do jogo, aí infelizmente não deu hoje. Até no último lance do jogo, vocês tiveram chance de fazer, bola batendo a trave, depois o adversário tirou em cima da linha, parece que a bola não queria entrar hoje, né? É, também. O que você acha que faltou pra equipe, e o que dá pra corrigir aí, pensando no próximo jogo já? Ah, eu vou falar, sobre o jogo de hoje, a gente faltou muito finalizar no gol, a gente praticamente não chutou no gol, então por isso que nós não saímos com a vitória hoje. E dá pra melhorar agora, pensando no próximo jogo, imagina que a equipe vai treinar bastante, né? Sim. Tá certo, olha, apesar da derrota, com parabéns aí pra você, pro time todo, e boa sorte nas nossas partidas aí. Valeu.